Atualizações em Deston, bom veículo e novas skins especiais. E isso muito mais agora nas notas de atualização 19.2. Para começar, Deston vai ganhar pontos adicionais de cobertura em várias áreas, assim como mais torres de celular, acenders e bombas de combustível. Você também vai perceber a passagem do tempo e até mudanças dos padrões de clima nos seus jogos em Deston. Se suas partidas estão longas demais e a falha bateu, é só procurar o novo veículo dos campos de batalha, o caminhão de comida. Esse daí para o Tarruco carrega a motorista e o passageiro, enquanto o UIC os dois servem bem a freguesinha na parte de trás. Tem também uma nova coronha pesada para você testar as armas que aceitam o item. Você deve se lembrar de quando falamos sobre a atualização de animações no tempo atrás. Nesse update você vai começar a colher os frutos dos nossos esforços com novas animações para todas as operações de armas e movimentação do jogador. Dá uma olhada e diz pra gente o que achou. Para quem curte tunar veículos, nós adicionamos novas skins especiais no jogo. Nosso primeiro será transformar seu Coupé RB basiquinho numa brilhante e charmosa McLaren GT. Customize pintura, rodas e até os freios. Essas customizações podem ser criadas na oficina ou coletando recompensas do novo passo do fabricante, McLaren. Mas antes, lembre-se, o visual é de McLaren, mas a performance ainda é do bom e velho Coupé. Ainda tem bastante coisa para vocês ficarem ligados, então confere lá as notas de atualização com todos os detalhes. O update 19.2 está aqui. Vem junto, dá um trato na sua nova McLaren e põe o Chicken Engineer na mesa. A gente se vê no campo de batalha.